Vamos lá. Beleza. Bahia 360, uma experiência em realidade virtual. Em 2018, Jardim Digital, minha empresa, foi chamada para realizar a finalização de uma matéria investigativa na agência pública sobre a Bahia de Guanabara. Entendo os desafios para finalizar o filme em realidade virtual e que ferramentas livres podem ser usadas no processo. Quem vai falar isso é o Gustavo Juqueiro. Conheci o Gustavo num evento da PUC que nunca mais teve, só teve uma edição que nunca mais teve, que era um congresso de designer. Era uma versão do Guilherme Greff dentro da PUC. E lá tinha o Gustavo falando de vídeo, livro, quando os editores de vídeo eram muito primários ainda, era muito rudimentar, tinha o seu potencial. O mais potente de todos era o Cineleca na época, para colocar a interface. Só ele conseguia mexer, né? É todo mundo. Só ele conseguia mexer na Cineleca. Eu também. Eu também mexi. É. Cineleca, porra, boa ainda. Cheio de recursos, mas com uma interface amorosa, nada intuitivo. A economia é zero. Aliás, a economia é menos dez, né, Cantinho? E ele estava lá, como se fosse, sei lá, o Adolfo Premier, pá, 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 pá. Fico dali. Ele foi falar, nessa época não existia o Guilherme Greff. O Guilherme Greff era só uma ideia. Era uma vontade. Não era menos que uma ideia, era uma vontade. Pô, podia ter um evento de pontuação greff com o São Paulo. Foi em 2007, isso. 2007, isso. Foi aquele Dev and Day que eu te conheci. Exato. Eu te chamei para ir lá. Isso. Isso. A gente se conheceu no Dev and Day lá na Universidade Rural, né, do Sul Fluminense. Isso. Né? Aí você me chamou para esse evento na PUC, que era um seminário para discutir o assunto. Com professores de design. Com professores de design. Aí eu era um dos malucos lá. pregando na cruz, lá. Ah, porra. Ele, o Guilherme Greff, é o outro. E quando surgiu a ideia do Guilherme Greff, eu chamei ele e falei, cara, você vai falar de vídeo, porque de todos nós você está dominando a ferramenta. Né? E o mais legal é que, além disso, ele tem o seu equipamento de filmagem violento. O Guilherme Greff nunca foi tão filmado quanto naquele dia. tinha câmera profissional para tudo quanto era lado. Só não deu para streamar, não sei porquê, né? Porque tinha tudo para streamar. Outras épocas. Naquela época não tinha YouTube lá. É. Mais difícil. É. Dali, ele ainda salvou o Keynote. Keynote é o palestrante mais importante. O último palestrante do evento é o que fecha o evento, é o que marca a edição de um evento. E o Keynote, nesse dia, era o Marcos Magalhães, que quem tinha conseguido trazer o Marcos Magalhães foi ele. Porque ele jogava a bola com o filho do Marcos Magalhães. Ele, não, não fala, qual era o nome do moleque? Ricardo. Não, vou falar com o Ricardo agora. Ele ficou, o Marcos Magalhães, topo. Aí o Marcos Magalhães foi falando do Moan, né? Ele foi falando do Universal de Animação, que é o software do Animal Mut. Aí o Marcos Magalhães chegou naquele IBM pré-histórico lá, né? Da IBM em 1937. Abriu, espetou, não mandava sinal para o Datashow. O Keynote, que estava no Datashow, e não mandava sinal para o Datashow. E o Moan, nessa época, era o único software do planeta que você não tinha um pacote para baixar na hora lá, instalar e botar em outro lugar. Aí falou, Fedeu. Aí eu falei, quem é isso? Não está conectando, o João mexeu o Shell, o Júlio Neves está lá, mexeu o Shell, e o negócio não mandava sinal, ferrou ele. Peraí. Pegou a câmera que estava lá atrás, tiramos, espetamos no Datashow, a câmera pegou, cara, ele botou um ângulo, tu jurava por Deus que estava projetando direto da placa. Inclusive, o moleque é bom para cacete de fumar. Colocou um ângulo, o Marcos Magalhães conseguia mexer, demonstrar o Moan, e todo mundo estava vendo tudo, na Terra. Então, esse é o gabarito de gente que está aqui hoje. Estávamos com saudade de você, cara, para sempre. Então, com vocês, Gustavo Juqueiro. Obrigado, obrigado. Obrigado. Então, um pouquinho, como o Caduico já estava dando uma introdução, desde 2011, eu tenho uma empresa chamada Jardim Digital, que a gente trabalha com audiovisual e tecnologia. A gente não é simplesmente uma produtora de vídeo, a gente sempre tenta pegar projetos mais relativos a essa construção audiovisual, só que transmissão ao vivo, vídeo em realidade virtual, vídeos interativos, sempre algo conectado com tecnologia. e a ideia dessa palestra é falar um pouco sobre essa experiência que a gente teve. A gente, dois anos atrás, mais ou menos, veio um pessoal da agência pública, que eles estavam fazendo uma matéria investigativa sobre a Bahia de Guanabara, que eles estavam filmando em 360, e eles queriam finalizar isso como uma matéria em realidade virtual. E eles estavam com muito problema, o cara que estava dirigindo não tinha essa experiência, e eles apareceram lá por indicação, e a gente falou, beleza, eles já tinham filmado grande parte do material, então a gente sentou com eles, fez um projeto, e acabou fazendo a finalização desses três episódios, são bem interessantes sobre a Bahia de Guanabara, eles vão na APA, vêm questões de lixo que está sendo jogado, eles falam de Gramacho, da questão do lixão de Gramacho, é bem interessante com a matéria em si, e foi um desafio, porque lá na empresa a gente não necessariamente só trabalha com software livre, mas todas as nossas máquinas são Linux, então a gente não tem, a gente hoje em dia finaliza até filmes, usando o DaVinci, porque o DaVinci tem versão para Linux, apesar de não ser open source, e usando muito Blender também para fazer composição, coisas assim. E aí foi o desafio da gente, beleza, como que a gente vai finalizar com o que a gente tem aqui, como é que a gente vai conseguir finalizar esse vídeo, a gente fez um projeto, e a gente conseguiu finalizar, e foi bem legal a experiência. Só para mim entender, alguém de aqui já trabalhou com o vídeo 360, tem alguma experiência com isso, VR, então eu vou dar uma passadinha, só uns conceitos básicos, para a gente, todo mundo ficar, entender o mínimo, o que que é a realidade virtual. A realidade virtual, na verdade, é um vídeo, ele é filmado com câmeras que vão pegar o ambiente inteiro, que você está filmando, depois você vai poder assistir isso num headset, onde você pode olhar em volta, e estar imerso naquele ambiente. Não é mais um vídeo, que você vai assistir como um espectador. Você vai estar atuando ali, pelo menos apontando para onde você vai estar olhando, então você já vai estar interagindo com o próprio conteúdo. Uma coisa básica, que às vezes as pessoas não entendem, que é a relação do vídeo 360, para um vídeo em realidade virtual. Apesar do vídeo 360, você conseguir também colocar no headset e assistir, o vídeo em realidade virtual, ele realmente, ele tem que ser filmado com câmeras que vão produzir a percepção de profundidade, a versão estereoscópica. Então, são câmeras mais avançadas, normalmente elas são câmeras com 18 câmeras em volta, uma coisa mais difícil de se realizar, ou então, você vai usar realmente várias câmeras diferentes e montar o seu próprio setup de câmeras. Mas você precisa estar filmando os dois olhos, para você dar ao espectador, a pessoa que está assistindo, essa noção de profundidade, que o vídeo 360 em si, ele não possui. você não vai conseguir fazer isso com um vídeo, simplesmente 360. No caso deles, o vídeo 360, ele, na verdade, o que ele faz? Ele é um grande, é uma grande, como é que eu chego isso aqui? O que eu chego? Não. O que eu chego isso aqui? Clicar fora não sai, não? Não Tá passando Bom, agora foi Vocês verem ali a imagem de baixo O vídeo 360 Ele é basicamente isso Ele é uma imagem grande assim Colada, né? Com essa grande distorção Ele é filmado com várias lentes grandes angulares Pelo menos duas, né? E, na verdade, quando você tá tocando No player Ele simplesmente, o player, ele tá criando Um frame dentro desse vídeo E conforme você vai girando Esse frame vai andando Pela imagem Então, o que dá essa impressão de você estar em 360 Enquanto o vídeo VR mesmo Ele tem realmente Essas duas Esses dois olhos Ele normalmente Você vai ver duas imagens como essas Uma em cima da outra Isso vai ser o produto final Quando você renderiza um vídeo em VR A diferença é exatamente essa O vídeo 360 Ele tem uma moldura Que você vai girando O vídeo em VR Você vai ter uma imersão E vai estar se sentindo ali dentro Existem muitas câmeras aí VRs no 360 No mercado, né? Muita gente usa esses Rats de multicâmera, né? Outras que são Multilentes Como essa da direita Já é uma Uma câmera que você vê Que ela tem É... Várias lentes Para os dois olhos, né? Você vê que são Várias lentes aí Em volta da câmera Você já tem hoje Várias plataformas De VR, né? O próprio YouTube E o Facebook Já estão Usando, né? Já estão Você já consegue subir um vídeo em VR Para lá É... Você tem Coisas mais interativas Como óculos, rifts Que você tem controles Para poder interagir Com o conteúdo E estar realmente imerso E você tem várias formas De criar essa interatividade Dentro do... Dos seus filmes em VR, né? Você tem Unity E você tem, inclusive Alguns frameworks Para... Para a web Como a frame Que você consegue construir Montar experiências Dentro do próprio navegador Bom A realização Quando a gente pegou O filme Para realizar Ele já estava Todo filmado E algumas coisas Que Eles fizeram Por falta de experiência Estavam dando Bastante problema Que é É... Você tem que imaginar A diferença De quando você está Estar filmando Um filme mesmo, né? Que você tem Um quadro Em que você coloca A câmera Num ponto de vista Para passar Alguma sensação Para o usuário Por exemplo Você vai filmar Uma pessoa falando De baixo para cima Quando você assistir Aquilo na... Na... Na tela, né? Essa pessoa Ela vai ficar grande Vai dar uma impressão De que essa pessoa Tem uma... Uma postura Grande Para o seu filme, né? Agora Quando você está Trabalhando com VR Como você está Colocando O seu personagem Naquele Imerso ali Se você colocar A pessoa Muito próxima Do chão Ela na verdade Vai se sentir Constrita ao chão Ela vai perder A referência Do corpo dela Entendeu? E isso Causa um certo Desconforto Você tem que imaginar Que isso vai colocar Sempre a câmera Aonde O seu... O seu... O espectador Vai estar assistindo Ele tem que ter Uma distância Do chão Boa Para ele se sentir Confortável Ele tem que Estar numa situação Que ele não precise Ficar olhando Muito de um lado Para o outro Para... Você tem que Chamar a atenção dele Tem várias coisas Que você quando está Filmando Você precisa já Prestar atenção Que eles não tinham Muito essa noção Então Eles faziam muitas coisas Como prender a câmera Na ponta do barco E aí você ficava Com a impressão De que você estava ali Nadando E balançava muito Te deixava tonto Entendeu? Muitas coisas Que a gente Foi olhando E a gente teve Que cortar muito Do material Que eles tinham feito Algumas delas A gente acabou Usando de qualquer forma Outros problemas Que eles fizeram Na época Por exemplo Aqui Essa imagem Reflete bem isso A câmera Que eles usaram É uma câmera De duas lentes Então Elas são duas lentes 180 graus Que ficam Uma de costas Para a outra A imagem Que eles geram É essa Assim Mas são duas lentes Diferentes Cada lente dessas Tem uma fotometria Própria Então Quando eles foram Filmar Eles Pensaram Como um Um cinegrafista Normal E eles colocaram A pessoa Que eles estão Entrevistando Que é Esse cara Da direita De frente Para o sol E apontaram Uma das lentes Direto para ele Então você tem Uma Duas Você tem Duas lentes Que estão Com fotometrias Diferentes E aí Quando você faz O stitching Disso Você vê As linhas O stitching É exatamente Quando você Pega Essas duas Costura Duas telas E você costura Você distorce Elas Para elas Se encaixarem Isso é chamado De stitching E você Acaba vendo A linha Porque Você tem Duas lentes Com Duas fotometrias Completamente Diferentes Você não consegue A dificuldade Para você Remover As linhas É muito grande Entendeu? A gente teve Que fazer Essas coisas Na mão Aqui Foi um Puta trabalho Para você Não ver Mais as linhas E ainda assim Você vê um pouco Ali Principalmente Perto do sol Entre o coqueiro E o sol Você vê bem A linha Do stitch Porque o coqueiro Está aqui Na outra imagem Né? É que a pessoa Está na porta A luz Ela está muito escura Sim É que Eles também Não entenderam isso Estão fazendo Uma entrevista Eles colocaram Um entrevistado E o entrevistador Um de frente Para o outro Então a pessoa Ela tem que ficar Olhando para o entrevistado E olhando para trás Para o entrevistador Normalmente O que se faz Nessas cenas É você coloca As duas pessoas Meio que Num ângulo De 30 graus Assim Para você poder ver Como se estivesse conversando Ou então Você deixa só O entrevistado E você Se esconde Você na verdade Faz as perguntas De longe E você se esconde Na cena Você não pode Ficar em um lugar Próximo Eles também Não tinham entendido Isso muito bem E eles fizeram Muitas gravações Nesse formato É Mas assim O principal Assim Da questão Do De você manter Principalmente O seu Espectador Dentro É Essa coisa Da iluminação Nessa situação Você tem que colocar O sol Exatamente Entre as duas Entre as duas lentes Porque a fotometria Ela vai se Igualar Entre as duas lentes Você tem que pegar O seu ponto de luz E deixar exatamente No meio Você não precisa Mais Às vezes As pessoas Vêm aquela lente Falar Eu tenho que apontar Essa lente Para onde eu quero Que filme Mas Não é isso Você tem na verdade Que ver de onde está Vindo a sua luz E deixar a luz Exatamente Apontada Que pegue um pouco Em ambas as lentes Para você manter A mesma condição De fotometria Nas duas filmagens Outra coisa Exatamente Estabilidade E o que eles chamam De azimuth É muito importante Você Tentar deixar Sempre A câmera No horizonte Assim Se a câmera Fica meio Torta Assim O seu Espeitador Na hora que estiver Assistindo Vai Vai entortar A cabeça Para Para conseguir Se Se orientar É Se orientar É difícil Ou então Você vai ter que Consertar isso Na pós É Isso que eu ia perguntar Vocês conseguiram Consertar isso? A gente consegue Consertar na pós Mas por exemplo Não tem nenhuma Ferramenta open source Que faça Esse tipo de correção Dentro do software livre A gente Na época A gente falou Vamos tentar finalizar Só com open source A gente testou No No cadern live No cadern live A gente consegue Mudar A rotação Da câmera Para onde É o ponto central Que a câmera Está apontando Mas esse Asimuth Assim É É um cálculo Muito diferente Entendeu? É Eu já fiz isso Com o hugging Eu salvei os frames Acertei no hugging Um frame E apliquei nos outros E regerei o vídeo O hugging O que é isso? É do cadern live? Eu não conheço o hugging O hugging é um software De costura Ah tá Mas é open source? É O software de costura Open source É muito parecido Com o PT Guia Você conhece o PT Guia? Não Não Então a tua praia É só o vídeo mesmo É A minha praia É mais vídeo Então aí Pra foto tem Pra foto tem E você consegue O hugging Ele é uma casca Em cima Em cima de outras ferramentas Que você pode rodar Na linha de comando Ou seja Altamente scriptografado Então o script Manda fazer a costura De novo Manda a distorção Tudo aí É No caso do stitching Essas câmeras mais Essas menorizinhas Elas já vêm Com o software de stitching Delas Assim Sim Então Mas você pode Pegar esse vídeo Que ele costurou Se ele costura em inglês Sim Sim É A costura Porque Fica já tão na minha cabeça O stitching E você pega o software O vídeo que elas costuraram E tira os frames dela E aí Trabalha no frame Acerta-se Se a câmera foi mantida parada É tranquilo Se a câmera mexeu Ferrou Agora Outro detalhe Muito interessante É que é Não sei se você já conhece A Instra 360 Essa que a gente usou One X Ela já Não Não a One X Era Era mais antiga É um anexo Você faz o que você quiser E o vídeo fica parado É sensacional É Aqui na verdade Não foi a Instra Foi a Guia Foi a Guia 360 Foi a Guia Se você quiser mostrar Aí Você tem aí É Essa mesmo De vez em quando Você fica falando Aí Deixa aí Essa Ela tem duas lentes Assim E Perdeu minha palestra Cara Olha só Tá aí Deixa aqui Pra não cair Então Quer dizer Algumas Outra coisa também A parte de gravação De som Uma coisa Que é muito importante Pra você Sentir A imersão Mesmo Hoje em dia Você tem Os microfones Que eles consideram Que eles são Exatamente Eles vão gravar O som Já com uma referência Eles não são gravadores Normais Eles são gravadores Que eles gravam Já essa referência De pra onde você Tá apontando E aí no momento Que você tá assistindo Se tem um ponto De som Vindo daqui E você vira a cabeça Você começa a ouvir O som daqui Também Entendeu Mas esses são microfones Mais especializados A gente Inclusive a gente Tentou fazer Algum tipo de finalização Em relação a isso A fazer A mixagem Manualmente Mas era algo Muito complexo E ia dar muito trabalho E não tinha Não tinha verba Pra isso Também Então a gente Acabou mantendo Um som Um som Ele é Um som ambiente Assim Você não tem Essa noção De De rotação Isso eu acho Que tem na Insta One Pro O microfone dela Já faz isso? Eu esqueci o nome Desse tipo de áudio Que é o áudio É É Eu acho É áudio Ambissônico Eu não sei Mas nada dessa aí Eles lançaram Uma versão 2 dela agora Que é caríssima Caríssima não Dentro de outras Que custam 40 mil euros Essa é até barata Que acho que é 11 mil dólares A gente Na verdade Nessa época A gente estava Muito Pensando em VR Investir muito nisso Depois disso A gente acabou Abandonando um pouco A nossa pesquisa Em VR Assim Então eu não Acompanho hoje em dia Quais as câmeras Que estão lançando Para quem quiser Saber mais Assim Até tem um pessoal Fazendo uma Uma Como se diz Um Consórcio Não consórcio Não consórcio Mas fazendo uma Cooperativa Uma cooperativa De produtores de VR Do Brasil E do Rio Inclusive A galera se encontra Todo mês E troca informação E tem um Movimento rolando Mas a gente Mas a gente Se afastou um pouco Depois desse Desse projeto Aqui sim São Como a gente Estava falando Da costura Que é A primeira parte Da produção De um vídeo 360 Depois de você Filmar Você tem que Costurar Todo Todo o material Você vai fazer A costura De todo o material Antes de entrar Na edição Existem vários Programas Para fazer Essa costura Realmente A gente Na época Não achou Nenhum programa Que fizesse Uma costura Open source E a gente Acabou O software Da Gear 360 A gente Lá na Produtora Tem também Uma Teta Uma Ricoh Teta Ela também Vem com O próprio Software De costura Dela E A edição A gente Fez Tanto no Premiere Quanto no DaVinci A gente Na época Contratou um editor Para trabalhar Com a gente Que usava Premiere Então Ele que Editou E a finalização Eu fiz Aí foi A parte Que eu fiz Mesmo Que eu trabalhei Foi toda Entre DaVinci E o Blender O Blender Foi Para mim Desse processo Inteiro A parte Mais legal De ter aprendido DaVinci É bem interessante Para você fazer Composição São composições Que você poderia Fazer diretamente No Blender Também Mas que Daria um pouquinho Mais de trabalho Você precisaria Ter um computador Uma placa de vídeo Melhor Para poder fazer O render In real time E tal Mas o Blender Ele principalmente Com o novo render Nele O Cycles Ele tem Possibilidade De você criar Câmeras 360 Como está Ali na Na própria imagem E A gente Fez toda a parte De produção De cartelas De Da abertura A gente Fez uma Animaçãozinha Bem pro começo Do vídeo Que foi interessante Que a gente Fez todo um Tracking 360 Dentro da câmera Botou luz No ambiente Ficou bem legal Eu vou mostrar Depois No comecinho Ali E Eu acho Que hoje em dia De Algum software Capaz De conseguir Fazer uma Finalização Inteira Open source É o Blender Entendeu É O Cadernal Não está Preparado Não tem Muitas outras Opções De De Vídeo Então O Blender Foi O ponto Mais interessante De como Como usar Essa ferramenta Pra Finalizar Entendeu Mas você diz O Blender Em função De ele ter Mais recurso Em relação A equirretangular Ou de edição De vídeo É Não A edição De vídeo Na verdade Eu não gosto Tanto do Blender Mas ele tem Isso é interessante Mas o Blender Ele te possibilita Ir Vendo Uma coisa Que você tem Que se preocupar É Pra onde A sua câmera Tá apontando Você colocar Uma cartela Ela tem Que estar Com a distorção Correta Pra ela Se cair Pra você Ver ela Também 360 Tudo isso Precisa ser Calculado Você direto Precisa colocar Uma cartela Num After Effects Sem calcular A distorção Da lente Ela vai ficar Uma cartela Voando Ela fica Sem profundidade Entendeu Você perde Aquela Imersão Enquanto você Com o Blender Como ele já Te permite Colocar Uma câmera 360 Você Posiciona A cartela No lugar certo Que você quer É E você poderia Depois no final Já renderizar O filme inteiro Direto no Blender Né Ali no caso Eu O que que a gente fez A gente É Jogou A gente Só não fez Dessa forma Porque acabava sendo Mais Menos Custoso Para o computador A gente Renderizar Simplesmente No Blender As cartelas As pequenas animações E montar Depois Na edição Que vinha Do editor Como o editor Não estava Trabalhando No Blender Essa parte De junção Era mais fácil Entendeu Mas eu pegava Um render Do filme inteiro Eu jogava Dentro do Blender Com uma textura De fundo Que nem está ali E eu ia Em cada trecho Botando a cartela Com a animação Específica Daquele trecho E aí depois Na verdade Eu só montava Cenas diferentes E eu fazia Um render único Que ele me gerava Todas as sequências De imagens Que eu depois Fazia a composição Dentro Do Da Vinci Que é aqui A timeline Porque acabava Que ficava mais fácil Da gente Depois mudar Alguma coisa Na edição Sem ter que Renderizar tudo De novo Que ia ser Mais difícil De fazer Dentro do Blender Vocês fizeram Com os quase 4K Que a guia dá Isso? Isso foi outro problema Que eles Na verdade Quando filmaram Eles não se ligaram Eles filmaram Cenas diferentes Em formatos diferentes Então tinha cena Em 1080 Tinha cena em 4K Tinha cena em 2K Então a gente Teve que na verdade Nivelar tudo Por baixo Porque Senão você ia ter Uma imagem Muito boa E de repente Ficar muito ruim A gente teve que Finalizar tudo Em 1080 Faltou muita experiência Do lado dele Faltou a filmagem Já chegou pra gente Muito ruim Entendeu? Mas a gente Assim O resultado final Não ficou ruim Ficou um resultado bom Pro YouTube Uma matéria 360 Mas assim Ficou muito aquém Do que poderia ter sido Mais do que Problemas que a gente teve Coisas que a gente Tem que pensar Por exemplo Na hora de editar Um vídeo 360 Planos longos Pensar em crossfade Não cortes secos Porque o corte seco Ele funciona muito bem Pra essa edição De caixa Que dá ritmo Mas Não é como Funciona Na vida real Você tem que imaginar Por exemplo Você quer fazer um corte seco Num filme 360 Você tem que imaginar Que de repente Você vai fingir que O seu espectador Fechou o olho E aí você vai Fechar aquilo E vai abrir de novo Você tem que dar Alguma Alguma Algum É Gancho Algum gancho Narrativo Entendeu Pra aquilo Não pode ser Se você Cortou Esse caraca Mudou tudo E principalmente Se você Muda Você corta De uma cena Que tem uma profundidade Grande Pra uma cena Que tem uma profundidade Burta Isso dá um choque Muito grande Isso é Dá um Estranhamento Entendeu E pensar E pensar sempre Em planos Mais longos Mesmo Entendeu Deixa o seu O seu usuário O seu Espectador Ver O ambiente Entendeu Se ambientar Não pode ser Não pode ser Mais tão Essa edição Hollywoodiana Videoclipe Que a gente Está acostumado Que é Corta e vai E vai Você tem que Mudar um pouco O formato De contação De história É mesmo Então planos Longos Crossfade Tudo isso Você tem que Estender mais Pra não dar Esse choque Pro usuário É uma Eu demorei Muito tempo Pra gostar Pra começar A gostar De vídeo 360 Eu gostava Mais só Das fotos Porque eu Tinha uma sensação De que eu Estava sempre Perdendo alguma coisa Você mesmo Com o óculos Só está Olhando Para um frame Então o que Está passando Aqui Tem que ver O vídeo Cinco vezes Para conseguir Ver tudo Que está No vídeo Esse negócio De plano longo É legal Mas é isso Mas ao mesmo tempo O que a gente Vê muito As pessoas falando É Apesar de ser 360 Você Você não usa O campo inteiro Entendeu Você Você vai ter Uma ação Rolando Ação Do seu usuário Pra aquela ação Se for acontecer Uma outra ação Aqui Você tem que dar Uma forma De alguma coisa Que vai passar E vai levar O seu usuário Na tela Para ir para lá Ou vai Um som Vindo aqui E o cara Vai olhar Mas assim como Num vídeo convencional Você tem tipos de vídeo Acho que você está falando Uma coisa que se adequa bem Para uma produção Às vezes você está Em um evento real Eu boto muito E feste de aniversário Não vou botar no meio Vou botar no canto Boto no meio E você tem que ver Cinco vezes Para ver todo mundo Que está na festa Eu fiz uma experiência Uma vez também A gente O colega meu filma Evento de carnaval No aterro aqui Bota a câmera no mastro lá Vai ter que olhar Um monte de vezes É A gente fez um experimento Nessa época Que a gente filmou Uma peça de teatro Que a gente botou também Uma câmera 360 E A gente fez Dois dias de filmagem E a gente filmou Que é uma coisa Que a galera do teatro Normalmente faz Uma oraçãozinha Todo mundo junto No começo da peça E a gente filmou uma vez Colocando a câmera no meio De todo mundo E era isso Você está ali no meio De todo mundo E tem que olhar em volta E a outra vez A gente colocou Porque era uma roda A gente colocou a câmera Como se ela fosse Uma pessoa abraçada No meio A gente pegou duas pessoas E falou Abraça a câmera Aqui no tripé Como se você fosse E Essa experiência Foi mais legal Assim Como espectador Depois Em vez de você ficar No meio Naquele lugar De exposição Todo mundo olhando Para você Assim Você Fazer parte Da roda Você está ali A experiência É mais interessante O que às vezes É anti-intuitivo Também A primeira coisa Que a gente falou Vamos botar No meio da roda Vai ter que olhar E vamos ver todo mundo Agora O outro caso Você se sente No meio E você ainda Olha em volta E você não precisa Olhar para trás O que está atrás Não é importante No fundo Você até pode Mas a experiência Está ali dentro Está dentro daquela roda Ali que está a ação Eu acho Eu acho que o grande segredo Da filmagem De 360 É você Aquilo que o Gerson Está falando Você ser o protagonista Da história É isso É isso Porque nós enxergamos No dia a dia 360 Se eu virar a cabeça Eu estou vendo Tudo que está à volta De mim Mas eu sou o protagonista Do que está acontecendo aqui Então se tivéssemos Que fazer essa filmagem Agora na palestra dele A câmera tinha que estar Como eu estou Pelo menos do meu lado Para que seja confortável Ao olhar Do espectador A gente tem um amigo também Que fez um filme Que ele filmou Na central do Brasil E ele fez uma cena Muito interessante Que ele botou A câmera No teto do trem Ele fez lá Ele conseguiu Produziu lá Com a supervia E ele botou A câmera No teto do trem E filmou O trem andando Então você Põe ali Você assiste aquele filme Você caraca Você está realmente Surfando no trem Vendo as coisas passarem Muito interessante O ponto de vista É muito importante O ponto de vista Que você vai colocar O espectador O usuário Chamar de usuário Em vez de espectador Para ele Ter a experiência Como é que ele vai O que ele vai sentir Naquele ponto de vista O ponto de vista Do surfista ferroviário É Ele fez o ponto de vista Do surfista ferroviário Eu lembro Eu lembro Eu era moleque Mas eu lembro Exatamente Mas ele fez É interessante Ele filmou Dentro da central Também As pessoas passando Som Ele fez todo um filme A partir da central Do Brasil Que é interessante Bom O Cadu Rico Já falou É 15 Ou é 5 Ah tá Vamos ver aqui Mais alguma pergunta Vocês O que é essa rotação Em 3 eixos Aonde? Faltou? Aí Faltou Rotação em 3 eixos Foi exatamente A gente Foi a correção Final O próprio Davinci Ele não tem Essa correção De azimuth Entendeu? Ele só tem A correção Lateral Então Essa correção Ela é bem Bem chatinha De fazer Assim Você vai precisar Realmente colocar Eu não sei Você tá falando Que o Huggle Faz isso Hugginho Hugginho Ele consegue Corrigir essa É Ele é um software De costura De fotos 360 Eu até mostrei ele Hoje aí Ele faz tudo Vira de cabeça pra baixo Ele distorce Gera formatos aqui Retangular Mercato Ah legal Face de cubo Eu vou procurar Eu vou procurar Porque A gente A gente Tem pra Linux Tem até pra Windows A gente Deu uma perrengada Com isso Porque outra coisa Que é muito importante Quando você filma Em 360 E aí É importante também Quando você vai fazer Uma filmagem Sempre se tira Uma foto Do chão Onde você vai colocar A câmera Você tira uma foto Aqui De cima pra baixo E depois Você substitui O lugar Onde fica o tripé Porque você filma O tripé Também Tripé E o tripé Aparece Exatamente Mas pra fazer isso Você tem que Fazer uma 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 abertura Retangular Porque se você For ver aqui Isso aqui É a tela Que a costura Normal da câmera Vai te oferecer E aqui Essa parte De baixo Ela é muito Distorcida Pra você conseguir Qualquer coisa Aqui Você não assistiu Minha palestra Hoje Hoje Você faz a face Do cubo E clona Exatamente Com a palestra Você juntar As duas palestras Entendeu Boa Aí você Vai ser Perfeito A gente não conseguiu Fazer isso Na época Então a gente Manteve A gente deixou O tripé Também foi algo Ruim Assim E que a gente Precisaria ter Feito essa abertura Retangular Pra poder tirar O tripé Fica mais fácil Tirar Se você usar A coluna Do tripé É o seguinte Você faz o tripé De baixo E sobe a coluna Então você vai ter Uma área ocupada De baixo Pequena Alguns tem Uma boa coluna Pra subir Outros Você usa Um monopé Um bastão De cincel Que é a tarraxa Então você deixa O tripé Baixinho E a tarraxa Que não ficou Mais cana E o cana É de cima Eu assim Eu queria Nessa finalização É porque realmente A gente não teve Como fazer Mas eu queria Colocar realmente Um personagem Entendeu Eu queria Que você pudesse Olhar pra baixo E ver Um corpo Os seus pés Era o que eu queria Ter feito Entendeu Mas realmente Não conseguimos Fazer Eu sinto um pouco Isso Quando eu assisto Filmes VR Que eu me sinto Meio fantasma Meio fantasma agórico Eu perco Meu corpo Isso me incomoda De certa forma Então eu queria Construir essa outra experiência Eu ia levar Se olhar E ser uma mulher Mas assim Eu acho Essa questão Também do tripé É um problema Essa coisa De você Quando você olha Pra baixo Isso me incomoda E principalmente Como aqui Em várias cenas Que você Tá tipo Encostado No barco Né Pra gravar o corpo Teria que colocar A câmera na cabeça Eles fizeram isso Eles fizeram isso E colocaram A câmera na cabeça A câmera na cabeça Não é recomendada Porque A ideia De você estar No VR É que você É o controle Você controla Pra onde você olha Você controla O que você Quando você coloca A câmera na sua cabeça Aí você vai olhar E aí você vai Retirar A interação Entendeu Eles até fizeram Você pode depois Assistir lá O vídeo E tirar a sua própria Conclusão Se você gostou Ou não Entendeu Eu até entendo Que eles estavam Eles estavam Querendo filmar Uma Uma Um lugar Onde era Jogado Lixo de esgoto Por uma Por uma Indústria E eles queriam fazer Uma Uma Entrar lá Mostrar Como é que tava Aquele esgoto E eles fizeram Meio que Com uma Expedição Então ela botou A câmera na cabeça E foi indo Então eu entendo A proposta Mas assim Não funciona muito bem Pra realidade virtual Se fosse a Insta 1x Que é uma linha Do mesmo nível Dessa guia Ela ia manter Você ia virar E ela não ia virar A cena Não ia virar Não É Talvez hoje em dia Você consiga Ela do mesmo preço Mais ou menos Dessa aí Ela Como é que faria Pra botar o corpo Pra botar o corpo Você teria Você teria que Por exemplo Com Blender Você poderia Colocar um corpo Em 3D Ou você poderia Simplesmente Fotografar de cima O seu corpo E aí você Na hora Você vai ter que Fazer essa abertura Retangular E encaixar lá Onde teria O tripé Essa visão De cima do corpo Pra Você dar Uma interatividade Maior Aí É mais complexo Você já entra mais Na onda de usar O Unity Pra fazer Alguma coisa De você Vai ter que ter Uma câmera Que veja O movimento Do seu corpo Replique aquilo No 3D Assim Mas é bem complexo Ainda não A imagem da câmera Tem que ser No local E na hora Como assim? Ou assim Você tá filmando Você vai ter que fazer A foto da câmera Praticamente na hora Sim, sim Você vai ter que usar De realidade aumentada Alguma coisa Pra Por causa das seguintes coisas A luz Senão você vai ter Ajuste Mas não Você vai ter a roupa Tendo sombra Pra um lado E a luz Vindo do outro Sim Não, por isso que eu tô falando Eu acho que seria Mais um sentido De você ter um corpo 3D Rigado E Tá pegando Os movimentos Do corpo E tá mexendo Aquele corpo Porque esse corpo Pode estar sendo iluminado Com o próprio vídeo Em volta Então você fazendo Um HDR Você consegue Simular isso A esfera Praticada Sabe Um monte de luz Sim, sim Isso Jogar as luzes Por aqui Aí você tá calculando A luz De tempo real Ali Você tem que calcular Você tem que calcular Então o jeito Fazer aquela foto Da esfera As fotos da esfera E calcular a luz Isso Isso é usado Para colocar objetos Que não estão em cena Isso E tem um reflexo Isso No anúncio Da Barbie Que não existiu O avião O avião Foi feito Em 3D Ó Esse aqui É um dos episódios Né Isso aqui Foi tudo feito No Blender E foi interessante Que eu usei Exatamente Eu usei A imagem Como luz Para iluminar Essa Essa Esse cartazinho Né Que a agência pública Apresenta Bahia de Conabar Patrimônio da humanidade E cartão postal Do Rio de Janeiro Mas só usar a imagem Como luz Já fez essa Já fez essa sombra Na placa Com outros olhos Já Entendeu Então a gente Colocou aqui Toda a iluminação Foi feita Já pensando Nesse De onde vai estar Você vê que o sol Está vindo do mesmo lugar A gente usou O próprio vídeo Para fazer uma parte Da iluminação Entendeu E o Blender Já calcula Essa sombra Aí Não Essa sombra Eu coloquei Não Porque eu tive Que Eu botei Eu botei Esse teto Aqui Eu coloquei Esse teto Com um plano Ali em cima Né Só pra sombra É A sombra Ela é Da Daqui Né Com o que? Os cycles É Eu coloquei Os cycles Mas eu acho Que essa sombra Cortada Realmente Essa sombra Fixa Eu tive Que colocar Um ponto De luz É Foi isso que eu fiz Foi exatamente Isso que eu fiz Essa experiência Foi muito legal Porque eu coloquei A câmera 360 Eu moderei Aqui um pedaço Do barco Pra ficar certinho Eu coloquei Onde eu queria Cada coisa E ele calculou E ficou Pô Super Na minha opinião Tá Qualidade Ótima Assim Dá pra você ver As sombras Pegando Dá essa impressão De que tá realmente Embaixo do barco Então essa experiência Foi muito boa Pra mim E é claro São três episódios Eles estão no Youtube E também estão no Facebook Vocês podem olhar Procurar Por série Bahia 360 E assistir Aos três episódios Em torno de 15 minutos Cada um E bom Mais alguma pergunta Você chegou a precisar Fazer 3D tracking Em alguma cena Não Não Tracking Tracking mesmo não Eu fiz nessa Mas assim Era uma cena parada É Não precisou do tracking Não precisou de um tracking Exatamente Então Mas eu sei por exemplo Que nessa época Eu tava no da 20 e 15 Eu sei que o da 20 e 16 Já saiu com Um tracking Bem bom Assim É porque o Blender faz também O Blender faz Eu tô ligado Mas é Eu acho às vezes A minha dificuldade Eu ainda não testei O Blender novo Eu ainda não tive Uma oportunidade De testar Mas Uma das minhas Dificuldades Com o Blender Principalmente nessa época É a questão De estar vendo Na hora De você poder acompanhar O que você tá finalizando ali Em real time Né Então pra mim Isso dificultava Fazer a A composição O que o O Da 20 pra mim Tivesse vindo Tivesse vindo ontem aqui Vai finalizar Como aparece Com o Blender 2.8 Então Vou ficar aí A veiga A veiga tem Um dos softs Que a veiga usa Aqui pra ensinar Os alunos É o Blender 2.8 Tem T1 Já Que ele é beta O Rosa já tá ensinando Sala de aula Qual foi o hardware O hardware Para analisar isso tudo É A gente tem uma ilha lá É um computador 2007 Acho que 3.4 giga Mas a nossa placa de vídeo A gente teve um problema A gente tem um raid Raid zero Na nossa ilha de edição Que deu problema No meio do projeto Teve um dos HDs Que corrompeu A gente perdeu Muito material A gente teve que A gente tinha backup De coisas Entendeu A gente teve que dar O último episódio Foi bem complexo A finalização Mas a gente não tinha Uma placa de vídeo Muito boa Não Era uma placa de vídeo Simples De 1 giga De memória Eu não sei Se você Qual foi o custo Desse projeto Mas Não seria interessante Comprar uma Bacana A gente Se a gente Tivesse Como eu falei Depois desse projeto A gente decidiu Não Não Focar tanto Na parte de VR Mais Entendeu Então Eu acho que Valeria a pena Se a gente falasse Não Vamos Ser uma finalizadora De VR Aí eu acho Que vale a pena Entendeu Mas Não é o nosso foco Hoje em dia Eu sou O único Que trabalha Com Finalização Blending Animação 3D Dentro da empresa Já não tem mais Tanto tempo Para ficar fazendo isso A gente Hoje em dia Recontrata muita gente É difícil achar Pessoas que trabalham Com Blending Fazer alguma coisa assim Procura para os corredores Aqui na veiga Tem um monte de coisa É Mas Acaba também Assim Foi um projeto Que não tinha muito dinheiro Também Foi um projeto Total Foi nove mil reais Para tudo A gente teve que gravar A locução Um monte de coisa Entendeu Então não foi um Projeto Foi realmente Um desafio Que a gente Foi um desafio A gente conseguiu Dividir bastante Foi bom Colocar umas pessoas Para trabalhar Um editor Que estava já Começando a virar parceiro Para trabalhar com a gente Então tiveram outras Vantagens Assim Mas foi um pouquinho Não usou estabilizador De um KVA Hã? Rádio Costuma dar defeito Para interação De voltagem Não É um HD Que ele é É Mas Quando ele recebe Muito Pico de luz O que era Tanto voltagem Ele estrada Estabilizador Desse comum É picaretagem É pura Picaretagem É só para você Fazer gastar dinheiro A fonte Chaveada Tem uma faixa Muito maior Tem no máximo Que serve Um roi de piranha De vez Por não usar Estabilizador Não faz diferença A fonte Compensa O nosso Estabilizador Que não segura Nada É o de 300 O de 1000 Segura A nossa ilha Ela já tinha Mais de 5 anos Entendeu? Ela já estava Uma ilha Bem antiga Entendeu? Eu tive um HD Que pifoco menos Que isso Então assim E assim É uma ilha A gente deixa Ela ligada Direto É o ideal Talvez fosse ter Um raid Diferente Que tivesse tolerância De falha Dificilmente vai pifar Mais de um HD Ao mesmo tempo Exatamente Raid 0 mais 1 Raid 5 Exatamente A nossa ideia Era exatamente Depois trocar Acabou que a gente Não trocou A gente só trocou Os HDs E tal Lá Bota um raid 5 Mas é que hoje em dia A gente também A maior parte Que a gente faz É transmissão ao vivo E a gente faz Tudo backup na Amazon A gente usa histórias Da Amazon Então a gente já Finaliza E já Joga para a Amazon E aí a gente Já se preocupa Mais Mas você conhece O raid 5 Conheço Você pode ter 5 dias Que você sobe Com só alguma paridade Calma Cus prava Para todo mundo Calma Encerra aí João 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 Cus prava A gente tem que continuar O evento Essa fica Pouco tempo Essa fica Pouco tempo A gente vai lá No boteco E fica Resalva essa questão Então Gente Mas se quiser Achar a gente Jardim Digital No Facebook No Youtube Qualquer coisa Youtube aqui Se vocês Entrarem no site Hoje em dia Vocês vão ter Uma experiência ruim Porque a gente Tá colocando Um site novo no ar Um site antigo Transmita Alguém É a gente Também A gente tem Um espaço De co-working Na glória Então Tá na glória Era no neve Naquela época Agora a gente Tá ali na glória Tem um estúdio Lá Tem um espaço De co-working Um espaço De trabalho Quem quiser lá Tomar um café Também Fica o convite É Aqui Tem projetor Tem É perto do metrô Né? Vem já vem constando Aqui ó Do ladinho do metrô É bem na rua do metrô É só descer a rua Do metrô mesmo Já chega lá 114 Então Fica aí o convite É Não sei Mais alguma questão Alguma dúvida Não Não dá tempo Obrigado Cara Não sobe Não fica Três edições Quatro edições Sem aparecer Não sobe Beleza Galera Que ele é um velho Troca de tenda Né? Vamos trocar a tenda E daqui a pouco A gente volta E é o online